Meus amigos, hoje mano, olha o que eu comprei. Essa motinha de controle remoto que anda apenas com duas rodas. Mano, isso aqui vai ser impossível, de verdade, isso aqui é muito impossível. É rapaziada, é isso mesmo que vocês ouviram. Mano, é uma moto com duas rodas. Era pra ser uma coisa normal? É. Mas era uma moto de controle remoto, eu tenho certeza, eu juro. Por exemplo, isso aqui é a moto. Eu juro que eu vou soltar ela assim, ela vai fazer assim, ó. Mano, ela não vai parar, ela não vai andar assim. Mano, não tem como, é uma motinha de controle remoto. Eu acho que não vai funcionar, sei lá. Tem um pezinho aqui, ó, e tem um pezinho do outro lado. Mas eu tô duvidando muito que vai funcionar isso aqui, de verdade. Eu comprei e eu quero muito testar se vai funcionar ou não vai. Então, vamos logo abrir essa caixa e vamos ver se a minha motinha de controle remoto consegue realmente andar de duas rodas. Mano, se ela conseguir, eu vou ficar muito de cara, sério. Mano, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Sabe quando você compra um brinquedo e você acha que você levou um golpe? Por quê? Eu acho que é esse brinquedo aqui. Por que sim? Mano, é uma motinha. É uma motinha de controle remoto. Que anda de duas rodas? Que anda com duas rodas, era pra andar. Ah, tem um pezinho aqui, certeza. Não tem? Duvido. Não tem? Duvido. Sério, mano. Segura no equilíbrio. Segura no... Isso, isso. É disso que eu tô falando. Segura aqui, Coronado. Mano, pode ir. Dá essa câmera. Mano, vocês não estão entendendo. Nem eu. Parece que já tá aberto. Tá piado. Tá piado. Tá piado. Tá piado a motinha, te deram só uma caixa. Mano, ó. Nem sei se eu tenho pia pra isso. Mas, mano. Mano, aqui está a motinha, rapaziada. Nossa, dá pau na hornet, velho. Sai fora. Mano, eu acho que não vai funcionar esse brinquedo. Aqui tá o carregadorzinho. Você já acompanhou a atenção do balcão funcionar, ué? Não, mano. Oh, vai com pilha, mano. Já vai com pilha. Ah, é pilha normal, velho. Não é pilha. Parece que nem cabe na motinha essas pilhas aqui. Não, idiota. A pilha é pro controle. Ah, é verdade. Err, tem controle. Ó, vamos abrir aqui. Nossa, controle maior que é a motinha, velho. Mano, o manual é o maior que a motinha. Olha o tamanho do manual. Gigante. É, eu vou ter que pegar uma faca, peraí. Bom, rapaziada, conseguimos aqui abrir o alunizinho. Mano, já coloca as pilhas aí, Vitão. Eu quero ver isso aí. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu comprei, mano. Eu falei, mano, não existe. Nossa, pia tá derretendo, ó. Nem vai funcionar mais, então. Hein? Vai explodir. Vai explodir. Caramba. Nossa, mano. Nossa. Outra pilha. Outra pilha. Mano, na moral, como? Ih, olha que é chave de febre. Mentira. Sério? Não. Ah, mano, como que os caras fazem brinquedo é que tem que... É mais demorado ligar o brinquedo que pra... Brincar. Pra brincar. Rapazada, vou desenrosquear. Mano, sai. Nossa, que brabeza. É, mas não vai dar certo porque tá tudo grudado. Ela não anda assim? Não. Dito que tá? No cacau? Não. Não. Gente, eu vou tirar todos os bagulhos e vou... Você não tá querendo abrir com papelão, não, né? Ah, não. Mentira. Ah, não? Ah, não. Outro papelão? Outro papelão? Mano, essa aqui já tá quase saindo. Mas eu acho que eu vou ter que... Pegar uma chavinha. Bom, aqui, rapaziada, está a motinha. Motinha? Sorta. Vou quebrar antes de andar. Olha o Renato. Olha aqui. Mano, aqui está a motinha. Pode ver, mano, que tem um pezinho desse lado. Não vai falar que isso aqui equilibra, não. É, pelo que parece, é. Mano, isso aqui não vai... Ó, eu te juro. Isso aqui, ele não vai andar reto, mano. Ele não vai parar, ele não... Como que um carrinho de controle remoto, uma motinha de controle remoto, vai... Vai andar, tipo, sem cair? Não tem como. Mano, não vai ter como. Eu só vou ligar ela. Deixa eu ver onde ele liga. É, não sei. Não sei. Será que esse guia enfia aqui? Ah, ela vai andar com o cabo, enfiado? Não sei também. Conseguiu a briga. Conseguiu? Bom, gente, vamos ligar a motinha e vocês vão ver se vai andar ou não. Bom, já começamos a ter as primeiras dificuldades. Tá ligando. Ligou. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É onde era pra ligar. Tem um botãozinho bem ali dentro, ó. Pra cá e pra cá. Pra lá e pra cá. Eu jogo no on, não liga. Eu jogo no off, não liga também. Parece que... Não tá funcionando. Coloquei pra carregar um pouquinho. Não tá funcionando. Ou seja, parece que eu tô sendo tapeado desde agora. Aí, rapaziada. Já foi um tempinho que a motinha tá carregando. Agora, vamos ver se funciona. Bom, rapaziada. Já tamo aqui. Vamos ligar. Ó, agora acendeu. Ué, tem até a luz de led na frente. Inche, é bom. Vamos ver. Vamos colocar, porra. Ligou? Não. Tá pego. Que barulho é esse? É o motor. Tá em neutro, não tá? Tá, cara. O bagulho vai mesmo. O bagulho... Nossa. Nossa. Mas tem que pôr no chão. Mentira. Vai, vai. Ou empinou, empinou. Nossa senhora. Põe no chão, põe no chão. É que tem que virar no controle, né? Assim? Não. Ibiota, eu sei que vira. Pera aí. Pera aí, segura aqui. Tá, pia, tá virando menos. Não, o bagulho tá em alta velocidade. Ah, tá virando. Tá virando. Nossa, ela vira mesmo. É. É aqui no controle, ó. Tô ajustando, ó. É aqui no controle. Tá virando um pouco. Deixa eu ver. Mas tá ótimo, né? Senão ele... Você achou que ele vai deitar na curva? Tá, vamos ver. Agora é a outra. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou mandar, vou mandar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, moleque. Mentira. Boa, nossa. Espera aí, eu vou conseguir. Vai, 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 vai. Tchau. Já vê? Mentira, Viado. Mentira. Mentira. Nossa, ela fala por cima das coisas. Tipo, por baixo também. Que louco, mano. Olha, foi embora. Mentira, cara. Como que não cai, viado? Olha, aí ela bate e continua. Midnight Club, tá ligado? Ih, tá pensando que era da GTA? Falou. Ela levanta sozinha. Ela levanta sozinha, mano. Que louco, ó. Nossa senhora, quando eu vi isso já passou, já foi. Eu acho que eu posso acelerar mais, deixa eu ver. Dá um grau, vamos ver. Ai, nossa. Ah, filha, mano, que louco. Não, peraí que eu vou fazer um obstáculo. Isso é um obstáculo? Esse é um obstáculo. Nossa senhora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tem que acertar ele pelo menos, né? Cadê? Vai, 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 vai. Ih! Que louco, mano. Parece um mosquito. Ah, mas tem que acertar ele pelo menos. Ah, mas tem que acertar ele pelo menos. Nossa, mano, que vidro. Nossa, mano, que vidro. Nossa, velho, mano. Mas eu nunca tinha uma vez que pegar a pena. Não é mesmo? Vem saber que vai funcionar. Que manso. Olha, olha, tava certinho. Como? Como que o bagulho anda, mano? Olha, é rápido, viado. Olha, olha, mano. Eu vou fazer até praia. É quatro cilindros. Tem que chutar meu carrinho, velho. Carrinho. Olha, chutei de novo. Foi você querer, ele querendo. Olha, tombou. Estamos a mim. Estamos a mim. Vai encaçar pra moto ali dentro. Quero ver tirar. Acabou a gasolina. Vou tirar agora. Pera aí. Vamos ver. Acho que... É. Acabou. Acho que condiu o motor, hein? Não, acho que o cupim reinou aqui. Cupim. Cupim. Vamos ver. Desligar, ligar, desligar e ligar. Eu sempre faço isso, né? Mas quebrou, não. Liga, liga. Essa abc-vorte. Ah, mas pare. Viu? Ih. Acabou a gasolina. Certeza. Bom, rapaziada. Já carregou aqui de novo. Tapeu. E lá vai ela. Mentira que ela andou na grama. Nossa, achei que andava. Tem que virar pra grama do que virar pra perto da piscina. Vai. Vai. Olha o rombinho louco, já. Vai. Não, 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 não. Nossa, velho. Ainda bem que ela travou. Eu também. Você travou ela? Derré. Derré. Duvido. Nossa, quase. É. É. Foi que carro, você não vai ver. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Ui. Ah, mentira. Mentira. Pega, 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 pega. Uh, já era a motinha. Ha, ha. Que bom. Nossa, assim, olha lá. Olha lá, olha lá. Mentira que ela tá andando. Tá andando, tá andando. Ah, mentira. Segura. Nossa, duvido. Se liga, se liga. Vai me dar curto. Não dá curto. Não dá curto. Ah, não era pra ter acontecido isso. E agora? Vai dentro. Também? Vou dar voz, vou da piscina. Foi na rua. Com uma moto de controle a moto. Ah, moço. Ela é top mesmo, porque caiu e continuou. Não é? Não, tem brinquedo que cai e desliga. Tô achando que sei não. A moto é um jet ski. As motos são como as lanches. As motos são como os jet skis e os carros são como as lanches. Ah, não. Não acredito. E as pessoas são como os pedrestes. Pedrestes. É o melhor brinquedo da vida. A prova de... Não. A hora que ele foi tirar o pé, ele pôs de novo, parece... Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Ah, corre, corre, corre. Foi pro fundo. Vai acelera pra ver se ela anda demais d'água. Se ela não subiu uma harina. Ah, mano. Agora já foi pra fita. Ih, tá andando ainda. Nem ferrando. Uou. Acelera. Nossa, mentira. É um jet ski. Não é um albordo, não. Ela é a prova d'água. A motinha é a prova d'água. Não. Mano, eu já sei o que eu vou fazer. Ah. Eu tô pegando a mão dela agora. Deixa ela só o cano. Mano, eu já sei. Ah. Nossa, cair ali já era. Não. Ai, meu Deus do céu. Pega lá, Vip. Pelo amor de Deus. Ah, não. Agora vai pra somar mais. Eu vou desgarrar na motinha lá, né? Mano, eu acho que não entra água dentro, mano. Que ver? Não é possível, velho. Como? Mano, não sei. Tá precisando... Ô, rapazada, eu vou fazer o seguinte. Já que eu tô dominando a motinha... Ai. Ó, 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 ó. Ó. Cadê? Nossa, não. Eu vou dar a moto sem derrubar. Ui. Vou te ser derrubado. Vamos ver. Eu tô nos pontos e derrubando. Nossa, mano, é a motinha. Nossa. Ui. Nossa, eu não tô aqui, hein? Eu não tô aqui. O bagulho é o seguinte. Desliga. Pô. Parou. Eu sou seu pai. Mano, é o seguinte. Eu vou fazer um desafio impossível da motinha. Ela é brava, mano. Ela é brava. Agora que eu vi que ela não estragou por causa da água, se eu pegasse aquela madeira desse tamanho, de finura, jogasse aqui no meio da piscina e fizesse um desafio atravessando a piscina com a motinha. Porque se caiu, eu acho que não estraga. Será? Mas vai ser difícil? Eu acho que ia porque caiu agora. Se passa meia hora, a sua motinha aí... Viado, com certeza vai... Não, não vai estragar. Sai daí, mas sai agora da motinha. Vai dar calça hidráulica, com certeza. Rapaziada, mano, se você gostou da minha nova motinha que anda, mano, com duas rodas, velho. É, normal das motos andar com duas rodas, né? Mas eu pensei que motinho de... Tinha quatro rodas, aí ia ser carro. Sai daqui! Pou! Mas, mano, na mot... Oxi! Ah, não, agora... Agora deu calça hidráulica, com certeza. Ah, não, agora... O controle já desligado. Leva no mecânico. Tá dando ré! Nossa, tadinha! Tá dando ré mesmo! Nossa! Bugou a moto! Agora queimou! Agora queimou! Deu chute! Era uma vez um desafio impossível. Era uma vez um desafio impossível. Era uma vez um desafio impossível. O desafio impossível era não queimar a moto. É, moleque! Era um sistema de segurança. Hein? Tava desligado o Star Stop. Hã? Tava desligado o Star Stop dela. Por isso não tava ligando. Mas não sabia que motinha ré. Só foi a primeira vez. Nossa, mano, a minha motinha vai... Desculpa se agora não dá ré. Eu nem sabia que ela dá ré. Será que tem? Ela não dá ré. Caraca que não dá, bugou ela. Ela só dá ré pra trás. Ela só dá ré quando cai na água. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Eu vou fazer o desafio impossível com a motinha, porque ela caiu na água e não deu B.O. Muito desafio impossível, rapaziada. Mano, se você gostou da minha nova motinha de duas rodas ficando sozinha de controle remoto, já deixe muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito demorou. E se você também quer o desafio impossível da motinha atravessando a piscina, já deixa o like e comenta aí. Demorou? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!